Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, já que esse pro rolê, se arrume comigo, é de ano novo. E eu vou mostrar o meu look e a minha make do dia de ano novo, tá? Não dá virada. E gente, eu tô trazendo essa make para vocês porque eu posto sempre foto assim no Instagram, às vezes foto no sol, sabe? Eu pego o solzinho lá das 4, 5 horas, aquele sol que já tá bem no final, que não tá aquele sol que tá em cima. E vocês sempre ficam pirando na make que eu faço pra tirar foto no sol e também piram nas fotos. Então a dica é essa, é só fazer foto entre 4 e 5 horas, que é o horário que o sol tá mais baixinho e ele tá um solzinho bem gostoso. E aí eu vou mostrar a make que vocês sempre que veem, vocês pedem muito e foi a make que eu usei no dia de ano novo. Mas antes de começar, eu já quero pedir pra vocês, você curte pro rolê, curte se arrume comigo, quer ver essa make? Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você for novo. E é isso, beijo, bora começar com a minha make do dia de ano novo. E aí Música She be watchin' your kid now You gon' fuck around and fight her Oh yeah, oh yeah Oh yeah, you gon' fuck around and fight her You gon' fuck around and fight her You just like it better, you cannot do better And you will regret it, oh yeah, you gon' fuck around By yourself, by yourself, by yourself, that's my heart You did it all before, but you ain't all of your This isn't all So long as it is, you know But they don't know I bet they don't need to know Now I'm a fool, you can have a fool You can do your feelings You don't know, you don't know You can take your own secrets With your baby, your kids, your kids You gon' fuck around and fight her You don't know, you gon' fuck around and fight her 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.